Olá meus queridos, que alegria estarmos aqui reunidos neste canal e hoje eu venho trazer para vocês um testemunho muito bonito, emocionante mesmo, de uma pessoa que esteve em oração conosco aqui neste canal e alcançou um milagre muito grande em sua vida. O nome dela é Elaiz e a seguir você vai assistir o testemunho dela, que realmente me emocionou e eu espero que também toque o seu coração. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Elaiz Cristina da Silva Costa, tenho 29 anos e hoje vim dar meu testemunho de vida aqui para todos vocês. Vou contar resumidamente o que foi a minha história e hoje eu só tenho gratidão, só gratidão para dizer e honrar o nome do Senhor Jesus, que foi Ele que me curou. Desde quando eu descobri essa doença, eu sabia que ele seria a grande salvação da minha vida. Em abril de 2019, eu fiz a cirurgia de um nódulo pequeno na parede do tórax. Eu tinha feito, cheguei a fazer a biópsia por punção, mas como não tinha certeza, precisou fazer a cirurgia. Foi uma benção, graças a Deus, primeira etapa cumprida. Quinze dias depois veio o resultado do laudo e veio informando que deu positivo para a linfoma de rotina. Não foi fácil a aceitação. De primeira, eu fiquei sem reação. Cheguei em casa, chorei muito, me desesperei. No dia seguinte, me conformei. A gente não aceita, mas a gente se conforma com a situação. Procurei vários vídeos para entender a doença, busquei depoimento de pessoas, mas como disse, cada caso é um caso, corpo, cada corpo é uma reação. Eu não podia me apegar àquelas informações e segui com aquilo que o médico ia passar ali para mim. Passei pela hematologista, ela disse que era um câncer em estágio inicial, graças a Deus, que seriam seis meses de tratamento. Eu faria duas sessões de químio, uma a cada quinze dias. E eu ia acompanhando a reação durante o tratamento e no final faria o exame de checagem para ver se está tudo ok, para voltar à vida normal. E aí começou, iniciou a minha caminhada em uma vitória. Não foi fácil, mas Deus fortalece muito a gente, muito, muito, muito nessas horas. É só Deus, é só palavras positivas, é só orações, pessoas, pessoas querendo fazer o bem, querendo te ajudar. Graças a Deus, é nessas horas que a gente aprende e aprende muito, aprende a valorizar muitas coisas, aprende a ter tempo. Porque a gente, no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente não tem tempo para as coisas. A gente aprende a ter esse tempo, ter o tempo de se cuidar, a ter o tempo de valorizar as pequenas coisas da vida, a ver que dinheiro não é tudo, que saúde é uma riqueza. A gente aprende a ter o tempo, a gente aprende a ter o tempo, a gente aprende a dar valor nas pequenas coisas da vida. Eu andar para mim, ir lá fora, ver o sol, sentir, sentir o ar, sentir todas as graças que o Senhor nos proporciona dia a dia e é de graça e está aí para a gente. A gente não dá valor, a gente não vê, a gente não valoriza tudo aquilo. Eu comecei a enxergar tanta coisa que eu nunca enxerguei, é um aprendizado de vida mesmo. A gente se torna mais forte, a gente quer viver mais, quer viver com muita mais intensidade. E foi muitas lições, muitas lições de vida que eu tirei durante todo esse período. Não foi fácil o tratamento, ele atacava muito o estômago, tive muito mal estar, tive vômito. Eu tenho pânico de vomitar, então ficou muito difícil para mim. Depois que eu vomitava, tinha medo de comer e acabava vomitando novamente, então emagreci muito. Emagreci 19 quilos durante o tratamento, graças a Deus já estou conseguindo voltar a comer bem agora. E não foi fácil, mas com Deus a gente se fortalece. A minha mente estava muito fortalecida, muito confiante e eu sabia que a hora do Senhor ia chegar. Eu me acalmava nele e eu pedia intercessão, intercessão na Senhora de Aparecida e ao meu querido São Peregrino. Eu preciso falar muito aqui desse santo, porque muita gente não conhece e eu mesmo não conhecia. Foi em uma das sessões de quimioterapia que eu recebi um folhetinho de uma das meninas que era uma das pacientes que estava lá fazendo a última sessão dela. Aí ela entregou para mim, com tanta gente que tinha lá, ela entregou para mim o panfletinho e falou olha, do mesmo jeito que esse santo me curou, ele vai te curar. Dali então eu guardei esse papelzinho com oração para mim e todos os dias eu fazia a oração e pedia a intercessão dele para minha cura. E ele me auxiliou e ele intercedeu para minha cura. Então eu sou muito grata, muito grata a ele, a Nossa Senhora e principalmente a nosso Senhor Jesus. Então, o que eu tenho para dizer aqui para vocês é que Deus é muito maior, muito maior, muito maravilhoso. Ele é maior que qualquer coisa, qualquer problema, qualquer doença e qualquer maldade. E ele é capaz de curar, sim. E ele é capaz de tirar você do fundo do poço, sim. Tinha dias que eu não estava bem, tinha dias que eu chorava, quase que entrei numa depressão. Tinha pânico de ir na rua, ficava só deitado em casa. Teve dias bons, teve dias ruins, teve dias que eu estava muito bem, tinha dias que eu não estava. Tinha dias que eu acreditava, tinha dias que não. Mas eu sempre tentava me fortalecer nas orações, para que tudo desse certo sempre. Busquei missas online, fiz terços, novenas. Um canal que me auxiliou bastante, me dava muita paz, era o canal da Patrícia Costa. Vocês que estão precisando de oração, se não for de oração, seja para agradecer. Ela tem várias orações, novenas. É uma pessoa muito iluminada de Deus, que está aí com o canal dela à disposição. Várias orações que acalmam a gente, que conectam a gente com Deus. E eu dou essa dica para vocês, para que vocês sigam ela, né? E façam também essas orações, que foram muito importantes também durante o meu tratamento. E hoje eu só tenho a agradecer. Passei por todo esse tratamento e dia 2 de março fui no retorno com a doutora, com o meu pet scanner, com o resultado. E graças a Deus, está tudo normal. Ou seja, agora é recuperação, é alimentação, é descanso, é felicidade. Somente felicidade. E retomar aos poucos a minha vida normal. Estou muito, muito, muito feliz. E queria deixar essa mensagem aí para todos vocês. Que Deus abençoe a todos e acreditem. Acreditem em Deus, que Ele é capaz de tudo. Depositem a confiança de vocês. Nunca desistam. Nunca, por mais difícil que seja, nunca deixe de lado sua fé. Acredite que o tempo do Senhor não é o mesmo que o nosso. Quantas vezes eu falava, eu queria estar boa já. Eu queria ter terminado já. Mas não tinha ainda. Mas Deus me proporcionou no dia certo, na hora certa, a minha cura. E vai trazer para você também, no momento certo. Então confia e espera no Senhor que o dia dEle é certo. Que a hora dEle é certa. E nunca questione o porquê, mas sim para quê. Para quê aquele momento está servindo para mim. Porque dessa forma a gente consegue entender o que aquele momento tem a parte ruim. Mas o que está trazendo também de bom para a nossa vida. E sempre tem um ensinamento, sempre tem um fortalecimento. E a gente sai e sai muito mais forte do que antes. Grande beijo. Que Deus abençoe todos vocês. E esse é meu testemunho. Para a honra e glória do Senhor, eu fui curada. Grande beijo a todos. Deus, Ele é mesmo prodigioso, poderoso e maravilhoso em tudo que Ele faz. Então, Laís, que Deus te abençoe. Que você tenha muita saúde. E continue levando esse lindo testemunho da tua vida. Da tua vitória sobre essa doença. Através da oração. Eu agradeço muito pelo seu testemunho. Eu fico muito feliz que você está curada. E eu peço que Nossa Senhora cubra você de bênçãos. Coloque você no manto sagrado de amor. E que você tenha ainda muitos anos para contar para as pessoas. As maravilhas que Deus realizou na tua vida. Salve Maria.